E aí galera, agora é a hora da verdade Será que os boi correm atrás De monociclo? Aí, aí, aí E olha o tamanho do chifre desse aqui, gente Vixi Eu não sei se eu tô com mais medo Olha, parou Eu não sei se eu tô com mais medo Ou ele tá com medo de mim Eita Ó Uhul Bora